Com a morte de sempre, vem a honra. Com a honra, a redenção. Você era Demon. Caraca, quem é isso? Ai, minha puta. O que é maneiro? 3, 2, 3, 1. Atacos. 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 Peguei alguém ali. Let's get inside out there. LOL. Cookie block. O cara passa em cima ai, eu tenho dois em cima passando. Ai, tem um... Ah... Ela pisou... Ela pisou... Ela pisou nela, pisou nela... Ela pisou nela... Nem do. HA 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 HA. Tá desgraçado, né? Olha isso! F***. É que eu vou diforar. Ah, porque ele tá subindo. E me peguei. Ai, peraí, peraí. Não dá. Morreu. Me cura, por favor. Estou colando. Mas se você morreu, eu te resisto. He. Matei alguém. Boa. Heroes never die. For a price. Caralho. Caralho. Fisquei muito boa. Ai. Atrás, atrás. 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 Batu. Heroes never die. For a price. Boa. Isso ai foi macabro. Eu. Né? Eu sou teu dragão errado. Mas levei alguém? Levei. I sou teu dragão errado. Vai levei alguém? Levei. Levei 2. Eita... Aquilo ali foi um dos melhores ultimate que eu vi. Vem cá, eu vou descer! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Spawn! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vamos lá atrás! Tem a turret lá atrás! Onde é a minha turret? Ah, o turret está nao, eu acho. Ele está indo embaixo! Eita o turret, destruindo! Ah! Ah, mas a mina tá ali ainda. A garota... Incitou ele. Aquela farta do trabalho. Ah! Eu vim atrás, vim vim atrás! Ah! Eu vou morrer. Eu tô me honrando no meio do olho. Andrézinho te matou, André. Soldado no carro. Tem um Andrézinho. Só pode haver um. Eu vou morrer. 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 Não, eu não vou mais não. Nada não. Caralho, Macri tá muito chato hoje velho. Oh boy. Sim. Eu vou morrer. Não, não. Eu vou morrer. Ah. Ah, ui. É outro morto. Não vou deixar minha cara. Outro, velho. Caralho. Tem dois. Ah! O que? Tá de brinco, velho. Chico. Caralho. Chico! O que? O que? O que? É X1. Eu tenho que ir lá. É honor. Ok. Ok. É honra. Eu tenho que ir lá. Tem o resto. Mas cadê o cara? Apesar do cara usar uma bosta de uma bomba de stun. O que é nada honravel. Toma esse... Direc-Hit ali. Caralho. 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 A Pharah tá quase morta ali. Matei alguém ali. Matei o Dead Joy aí. Tá bom. Sai! O que? Hum? É que eu tava meio do jogo. Também estou. Sai, 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 sai. Tá melhor ou dá? Tem um outro maluco ali. Ai, atrás de Macri. Macri dá um. O que? O que? Não. Eu não tenho, gente. Tô ficando tonto, todos grindo aí. Só até o payload... Pula, chama mais negra. O que? O que? Que ruim. Não, tem uma Tracer ali Não, tem uma Tracer ali Tracer down Ai, pt Ah, de novo aquele unsoldado Calteirei Ah Start over At the beginning Eu to Ah, what you have done Oh boy Uh Time to drive Incoming Uh Vou morrer pro McCree Nunca se vai falar easy Os caras ainda falam easy Hehehe Comunidade brasileira É foda Esse deck foi o melhor que eu vi velho, ela recitou todo mundo ali velho. Por isso tem que matá-la primeiro. Mais um! Agora tá dentro! Bem, f***. Não voltou no miguel. É, faltou dois men, eu não assisti. Tchau, tchau.